A Stefanini está conosco em vários tipos de aplicações, vários tipos de ferramentas e utilizações. Desde coisas simples, como fábrica, desenvolvimento de Java, enfim, aplicações básicas para nós, desde projetos importantes que nós precisamos de ajuda, nosso Open Bank, alguns projetos de crédito e outros produtos, a Stefanini trouxe para nós ajuda para a gente viabilizar o nosso desenvolvimento. Então ele está em vários momentos e vários projetos, cada vez mais essa parceria vai se estreitando.